Obrigado, obrigado Oi Pops Hoje Vamos fazer um desfile Da minha nova coleção Gabriel Agrest Esses dias eu lancei o anel Gabriel Agrest Mas agora eu já lancei Uma nova coleção Inclusive essa roupa que estou agora Mas outras pessoas irão Desfilar aqui pra mostrar pra vocês A minha nova coleção Então eu anuncio A nova coleção Gabriel Agrest Obrigado, obrigado Angel, agora é você Tô indo E lá vem o Adrian Agrest Adrian, eu sou safá, me dá um autógrafo Adrian Obrigado, obrigado Adrian, 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 Adrian Opa Fui Ô pai Era pra eu ter dado autógrafos? Não Ah, então tá bom Ai, agora eu vou descansar um pouco Ai Vocês gostaram? Gostaram? Sim Sim Mas agora temos mais modelos Que é Com vocês na passarela Kiyoko Kiyoko Ai, acho que eu tô boa Tomara que eu não erre nada Senão minha mãe vai brigar comigo Ai, vamos lá Respira, Kiyoko Respira, Kiyoko Obrigada, gente Obrigada, gente Gostaram da nova calça do Gabriel Agrest Ai, acho que eu consegui Você saiu muito bem, Kiyoko Obrigada Ai Consegui Ai, minha mãe não briga comigo, né Ui Fiquei nervosa A Kiyoko Foi incrível E agora Teremos A Laila É Agora a Laila Então Fiquei com a Laila Ai, ai Eu vou ser melhor De todas Quase nem preciso Pentear meu cabelo Vamos lá Ai, roupa feia Ai, gente Eu sei que vocês me amam Na passarela, né Eu sou a melhor De todas Se eu tivesse uma marca Seria mil vezes melhor Que a do Gabriel Agrest As roupas seriam Bem mais bonitas, né Quem concorda Grita Gente Vocês são Totalmente bregas Você não falou mal Da minha marca Não, né Falei E se quiser Eu falo de novo Você ainda tem coragem De falar isso Fica brincando assim Já deu pra mim Sai daqui já Que você não trabalha Mais na marca Gabriel Agrest E nem mais Participa da Alliance Agora vai ser Vai ser A Kiyoko O Adria Não, mas você O Adria Sai daqui agora Você vai se arrepender Disso no futuro Monarque Ai, agora sou eu Agora sou eu Ele já tava lá Acho que falando meu nome Eu tenho que me arrumar Muito bem Pra eu ficar A mais bonita Pelo visto A Layla Não vai ser melhor Que eu Tá falando meu nome Pessoal Não liguem Pro que a Layla Disse Era tudo mentira Mas já resolvemos O problema Mas agora Vem a Chloe Apresentando O magnífico Vestido azul Ai, agora é minha hora De brilhar Chloe 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 Obrigada, gente Eu sei que eu sou incrível Até porque Eu sou a Filha do prefeito de Paris Acertou Ai, ai Olha só Que vestido lindo Meu pai pagou Pra eu desfilar Com ele Gabriel Grest Gabriel Grest Eu fui bem, né Foi, Chloe Foi bem Ai, eu sei Gabriel Grest Vai ter mais desfiles aqui Eu quero participar De todos, hein E se eu não participar Eu vou falar tudo Pro meu pai Vão ter sim, Chloe Vão ter vários outros Então você tem que me convidar Você tem que me convidar Você tem que me convidar Tá bom, Chloe Ai Vou falar tudo Pro meu pai Que você tá sendo grosso Como ousa Pops Agora Vamos ter A última Que vai desfilar E mostrar A minha última Peça nova Que é A Belinha Poppy Uhul Belinha Belinha Vamos lá Vamos lá Ai, meu primeiro desfile Oi, gente Tudo bem? Eu tô muito feliz De estar aqui Belinha Ai, gente Belinha Para de dançar Tá bom Tchau, gente Amo vocês Tchau, Belinha Ai, foi muito divertido Belinha Você enrolou demais Ai, desculpa É que eu tava feliz Ai, será que eu fiquei bonita? Eu fui bem, Gabriel Grest Oi Ah, isso daqui Pode jogar? Não É no coração Ai O que mais que tem aqui? Ai, que roupas lindas São minhas Ah O que mais que tem? O que que é aqui? Belinha Não Ué Ah Oi, gente Eu acabei de entrar na passarela Sem querer Belinha Você entrou na passarela Foi sem querer Belinha Volta outro dia Tchau Ah Tá bom Gente, eu fui mandada embora do Meu próprio vídeo O Gabriel Grest me expulsou Ai, tá bom, né? Mas eu vou voltar Mas Mas então Estou de vocês E tchau Estou de vocês Eu vou vocês Vocês querem mais desfiles aqui? Que eu vou voltar Hum Tchau 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 E aí